Olá, como é que é meus putos Colossos é? Não tenho a certeza, não acho que está a window na rua no Dubai da direita da prisão e eu entendo. Primeiro dia no Dubai, estou de 31 graus, mas estou ativo com 31 graus em Portugal e não estava assim, não estava. Quer ir me ver? Vista-se que eu saio a sentir. Estão a sentir o calor, sintam-me. Estão a sentir. Calor sinistro. Estão com a louca, quase não conseguem abrir os olhos. E não é da luz, é do calor. Agora já podem ver a nossa vista horrível de dia. Estou a ser um pouco desumido, não é? Não, é próprio aqui. Estou no Dubai e a minha vista é tão péssima, com horror. Vamos lá ser sinceros, é um pouquinho, não é? Fogo, não estou a ser desumido, pois não é? Carros loucos. Estão ali os carros loucos. Um carro louco, dois carros loucos, três carros loucos, quatro carros... Não gosta daquele carro louco? O que é? Um carro louco daqueles? Ah, quero ir-me uma cena épica, bro. Vamos descobrir aqui uma porta no quarto. Bro, só fiz-me no Dubai. Estão prontos. Ali é a porta do quarto. Está aqui esta porta secreta, mano. Mano, o que será, mano? Bro, do by shit for real, homie. Dois, três... O que é isto? É algo falado? Sim. Que giro, parece uma criança. Está dito, olha para ele. Vai estar na luz de todos os estudos. Ah, vejam o hotel. Dá para ver um pouquinho. Eu depois li a 10 mostros para o melhor do hotel, mas... Ah, piscina. Eu vou para o melhor do hotel. Ah, piscina. Ah, piscina. Ah, piscina. Olá pessoal, estamos aqui num restaurante bastante típico Emirático. Ah, vejam. Ah, comida tão estranha aqui. Como será que se lê isto? Sat... Saturne... Fraff... Fraychachen... Comida. Olá. A Betil tem um site casino non e apostas partidas com as melhores obras do mercado. Aproveita e já utiliza o código exclusivo para 100% de bônus e 500€ no primeiro depósito. Este site está descendo apenas a menos de 18 anos, por isso, se tiveres 18 anos, não entres no site. Não apostas, ok? Está bem? Se tiveres 18 anos e quiser apostar, apostas, aproveita e usa o meu link. Usa o meu link e deposita ele assim, por favor. Joga alguma moderação. Está bem? Não te arrebentes todo. Na Betil podes ganhar muito dinheiro, como é óbvio. Não se esqueça, malta, é Gamble, é casino. São apostas, portanto, podem perder. Portanto, tenham um juízo na... P*** da cabeça. Agora, pronto, continuei para o vídeo deste jovem tão bonito. Este cara já é tão bonito. Este cara já é tão lindo. Olhamos este carro. Fiche, não é? Épico, não é? O meu carro no Dubai. Mano! Damn, bro! So f***ing fire! Shush! Pega a visão, pai. Aquele pique, né, pai? Viemos à praia. Estamos aqui na praia, nós. Na praia, não é? Sim, sim, na praia. Olha para o número. A espera... A espera... Meu Deus, foi reconhecível. A espera do quê? A espera do quê? A espera do quê ali, lá? A piranha, pai. A espera de festa de bocetão. A espera de festa de bocetão. O número de água aqui é quente ou é... Ou é... Água? É água. Não é quente? Não é quente? Não é quente? Não é mesmo? Mentira-me, bro! Tinha a dito que a água era quente. Sério? Juro para a outra morte. Diga para a outra morte? Que merda! Tinha a boa ideia que a água era quente aqui. Ah, não é fria, bro! Estou a gozar. Por acaso, o último mês de eu aqui era bem mais quente. Tentava a gozar a dizer que era quente. Diga para a outra morte? Mas não é quente? Eu não diria que é quente. Mas a turismo que eu tive aqui era poeira quente. Parece que tem matozinhos. Damn, bro! Matozinhos estavam diferentes. Pegadizão, pai! Material! Olha que bonito! Que giro! Estamos aí! Todos bonitos! Vamos jantar ao Dubai Mall. Ah, pronto! É isso! Olha! É um shopping! Igual aos outros shoppings todos, não é? Não, não é! Não tem isto no My Shopping? Isto tem no My Shopping? E o que é pessoal? Estão a adorar os vlogs? Não? Estão a achar horrível? Talvez não havia visto o restaurante onde estamos. Uau! Estão a ver ali? É! Torre muito grande! Estou a ser um pongo! Review do pongo do Dubai é bom? O pongo do Dubai? Como é que é o pongo? O João vai provar o pongo! Bro! What? É nojento! Não, fora de estar uns perto, estejam a pedir os vlogs. Estou a tentar gravá-los de forma assim mais tranquila, sem forçar muitas coisas, porque quero aproveitar também as férias, não é? Hoje não fizemos grande coisa, mas amanhã depois vamos fazer atividades. Porque senão, além dos vlogs, eu ia ficar em maseca. A viagem é maseca, não é? E eu... Agressei muito dinheiro, estou tendo a aproveitar a viagem, não é? Então não se esqueçam de deixar o vosso likezinho, está bem, malta? E o vosso comentário! Pronto pessoal, foi isto. Agora estou aqui a ver um filme muito interessante. Fiz! Foi este primeiro dia no Dubai. Cheio de sonda. Estava para dormir uma soneca, assim. Espero que não tenham sido um vídeo muito chato. Espero que tenham gostado. E vemo-nos amanhã, que para vocês é daqui uns dias ou assim. Tchau! Adios! Beijo na boca! Beijo na boca! Beijo na boca! Quem quer dar um beijo na boca? Queres um beijo na boca? Queres? Queres? Não dou! Não dou! Não dou! Já se cada dia mesmo ia dormir um dia. Já. Tchau!